Bem-vindo ao curso de Cálculo Diferencial em Integral! Nesta aula, estudaremos como calcular o comprimento de uma curva representada pelo gráfico de uma função. Uma primeira estratégia para aproximar o comprimento da curva representada pelo gráfico de uma função f é criar uma curva poligonal com formato semelhante à curva original. Faremos isso como ilustra a figura abaixo. Então, aqui nós temos o gráfico de uma função f genérica uma função contínua e nós dividimos o intervalo de a até b no qual essa função está definida em três partes. A partir disso, nós criamos esta curva poligonal com os pontos x₀, f de x₀ x₁, f de x₁ x₂, f de x₂ e x₃, f de x₃ Perceba como esta curva poligonal tem um formato semelhante ao gráfico da função f neste intervalo. Podemos, então, aproximar o comprimento C do gráfico de f no intervalo a b através da seguinte expressão. C é aproximadamente o somatório de zero até 2 da raiz de x₁ menos x₁ ao quadrado mais fx₁ menos f de x₁ ao quadrado. Aqui eu simplesmente apliquei a fórmula para a distância entre dois pontos conhecida da geometria analítica. Considere que f tenha derivada contínua no intervalo a b. Vamos dividir o intervalo a b em n partes, de modo que x₀ vai ser igual a a e xₙ vai ser igual a b. Seja Δxi igual a xi mais 1 menos xi, o tamanho de cada subintervalo xi, xi mais 1. O comprimento de cada segmento de extremos xi, f de xi e xi mais 1, f de xi mais 1 será dado por xi é igual a a raiz de xi mais 1 menos xi ao quadrado mais f de xi mais 1 menos f de xi ao quadrado. Bom, pelo teorema do valor médio, sabemos que existe x barra i pertencente ao intervalo aberto de xi até xi mais 1, tal que a derivada de f em xi barra i é igual a f de xi mais 1 menos f de xi sobre xi mais 1 menos xi. Isto é, temos que f de xi mais 1 menos f de xi vai ser igual a a derivada de f em xi barra i vezes xi mais 1 menos xi. Se você não se recorda do teorema do valor médio, eu recomendo que você faça uma revisão sobre ele. Sendo assim, no final podemos reescrever a expressão para xi como sendo xi é igual a raiz de Δxi ao quadrado mais a derivada de f avaliada em x barra i vezes Δxi ao quadrado. Aqui eu simplesmente utilizei o que tínhamos definido anteriormente como sendo Δxi. Simplificando essa expressão, no final podemos escrever que isso é igual a raiz de 1 mais a derivada de f em x barra i ao quadrado vezes Δxi, aqui fora da raiz. No limite, quando maior Δxi tende para zero, a soma de todos esses comprimentos tenderá para o comprimento da curva desejada. Ou seja, temos que c é igual a limite do máximo Δxi indo para zero do somatório de i começando em zero até n menos 1 da raiz de 1 mais a derivada de f em x barra i ao quadrado vezes Δxi, aqui fora da raiz. Lembrando-se da definição de integral definida, isso é simplesmente igual a integral de a até b da raiz de 1 mais a derivada de f de x ao quadrado dx. Vejamos agora um resumo do procedimento para calcular o comprimento de uma curva. Considere uma função f com derivada contínua no intervalo AB. O comprimento da curva representada pelo gráfico de f nesse intervalo será dado por c é igual a integral de a até b da raiz de 1 mais a derivada de f de x ao quadrado dx. Façamos um exercício. Calcule o comprimento da circunferência de raio 2Uc. Dos conhecimentos de geometria plana, nós sabemos que o comprimento de uma circunferência de raio r é dado por 2πr. Dessa maneira, considerando que o raio é 2, temos que encontrar no final que o comprimento dessa circunferência é 4π. Dos conhecimentos de geometria analítica, sabemos que essa circunferência é dada pela equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Aqui nós temos uma representação gráfica dessa circunferência. Considerando apenas o primeiro quadrante, podemos escrever que y é igual a raiz de 4 menos x ao quadrado com zero menor ou igual a x, que é menor ou igual a 2. Fazendo y igual a f de x, o comprimento dessa circunferência pode ser calculado por c é igual a 4 vezes a integral de zero até 2 da raiz de 1 mais a derivada de f de x ao quadrado dx. Nós precisamos multiplicar essa integral por 4 porque, nesse intervalo considerado de zero até 2, estaríamos calculando o comprimento dessa circunferência apenas no primeiro quadrante. Calculando a derivada de f de x, obtemos que a derivada de f é igual a menos x sobre a raiz de 4 menos x ao quadrado. Lembre-se que, para calcular essa derivada, será necessário aplicar a regra da cadeia. Desse modo, temos que c é igual a 4 vezes a integral de zero até 2 da raiz de 1 mais, e agora entre cochites, menos x sobre a raiz de 4 menos x ao quadrado, isso tudo ao quadrado dx. Simplificando a expressão que aparece aqui dentro desse radical, vamos ficar com 4 que multiplica a integral de zero até 2 da raiz de 4 sobre 4 menos x ao quadrado dx. Se simplificarmos a fração que aparece dentro desse radical, dividindo tanto o numerador quanto o denominador por 4, vamos ficar com 4 que multiplica a integral de zero até 2 da raiz de 1 sobre 1 menos x ao quadrado sobre 4 dx. Podemos ainda escrever que isso é o mesmo que 4 que multiplica a integral de zero até 2 de 1 sobre a raiz de 1 menos x sobre 2 elevado ao quadrado dx. Para resolver essa integral, faremos a substituição trigonométrica seno de u igual a x sobre 2 e cosseno de u de u igual a 1 meio dx. Perceba que para x igual a zero, temos que u igual a zero, porque apareceria seno de u igual a zero e o ângulo no primeiro quadrante que tem seno zero é o próprio zero. Por outro lado, para x igual a 2, temos que u é igual a π sobre 2, porque para x igual a 2, apareceria aqui seno de u igual a 1 e no primeiro quadrante, um ângulo que tem seno igual a 1 é 90 graus, ou seja, π sobre 2. Aplicando a substituição, podemos então escrever que c é igual a 4 que multiplica a integral de zero até π sobre 2 de 2 cosseno de u sobre a raiz de 1 menos o seno de u ao quadrado du. Utilizando a identidade trigonométrica fundamental, sabemos que esse radical aqui no denominador no final vai ser apenas cosseno de u. Poderemos então simplificar com o cosseno de u que aparece aqui no numerador e no final essa integral vai ser igual a 4 que multiplica a integral de zero até π sobre 2 de 2 du. Essa integral é simples de se resolver e vamos encontrar que isso é igual a 4 que multiplica 2u avaliado em π sobre 2 e em zero. Aplicando o teorema fundamental do cálculo e fazendo todas as contas, no final ficamos apenas com 4π uc, unidade de comprimento. Lembrando do que discutimos no início da resolução, isso condiz com o nosso conhecimento prévio de geometria plana. Façamos outro exercício. Calcule o comprimento da curva representada pelo gráfico de f de x igual a x² no intervalo de zero até meio. Então, aqui nós temos uma representação desse gráfico, que seria uma parábola, considerando o x no intervalo de zero até meio. O comprimento dessa curva pode ser calculado por c é igual a integral de zero até meio da raiz de 1 mais a derivada de f de x ao quadrado dx. Lembrando que f de x é igual a x², vamos substituir aqui a expressão para a derivada de f de x. E isso vai ficar igual a integral de zero até meio da raiz de 1 mais 2x ao quadrado dx. Faremos a substituição trigonométrica tangente de u igual a 2x e secante ao quadrado de u, du igual a 2dx. Para x igual a zero, temos que u é igual a zero, já que aqui apareceria a tangente de u sendo igual a zero e um ângulo do primeiro quadrante que tem tangente de zero é o ângulo zero. Por outro lado, para x igual a meio, temos que u é igual a π sobre 4, porque aqui apareceria tangente de u igual a 1 e um ângulo do primeiro quadrante que tem tangente igual a 1 é exatamente π sobre 4. Efetuando as substituições, desse modo, podemos escrever que c é igual a integral de zero até π sobre 4 de meio que multiplica secante ao cubo de u, du. Aplicando a estratégia para calcular integrais com potências de secante que foi estudada em aulas anteriores, temos que isso vai ser no final igual a 1 quarto da secante de u vezes tangente de u mais ln do módulo de secante de u mais tangente de u avaliado em π sobre 4 e em zero. Aplicando o teorema fundamental do cálculo e fazendo todas as contas, no final, temos que isso é igual a 1 quarto que multiplica a raiz de 2 mais ln do módulo da raiz de 2 mais 1, uc, unidade de comprimento. Com esta aula, nós finalizamos o curso de cálculo diferencial e integral 1. Eu espero que ele tenha lhe ajudado a aprender os três principais conceitos do cálculo, que seriam o limite, a derivada e a integral. Por fim, eu agradeço por sua participação e espero você nos próximos cursos. Até breve!